Atenção Valendo 152.10 2 decibéis acima do recorde nacional Quebra de recorde de Bichemions Parabéns aí, Charles Belo Todo mundo que participa de som automotivo sabe Que pra você conseguir ganhar 2 decibéis Você muitas vezes tem que dobrar o investimento E dobrar a instalação que você já tem no seu veículo Parabéns Junto a toda a equipe aqui do Charles Belo Pra fazer uma foto aqui na traseira do carro